Pessoal, tamo aqui novamente com o Parkour no canal, tá bom? Então deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho que isso é muito importante, tá bom? Lembrando, meu Instagram tá na descrição, segue o vídeo lá E é o seguinte, eu posto 4 vídeos no dia Um às 10, um às 1, um às 15 e outro... Não, um às 16 e outro às 19, tá bom? Então passa no canal esses horários que é muito importante Hoje tô aqui com o Biel e o Noazim pra gente fazer um Parkour chamado No Time To Stop Eu não sei se é tipo, se você para... o tempo não para Ou se você parar, você morre, perde Eu não sei como funciona esse Parkour, mas pelo nome que tá dizendo aqui O tempo não para, então eu não sei como funciona, amigo Não entendi, mas tudo bem É só apertar pra começar? É, é só clicar aí pra começar Clica aí pra começar Ele tá mostrando aqui o mapa completo pra gente Ixi, esse Parkour aqui, ó Lembra aquele Parkour que a gente fez com o Cucu Que a gente ia pegar um jump e pular? Aham, aham É nesse Naip, não Gente, porque o meu tá falando que começou Sendo que eu não apertei o start, peraí Ah, é porque você tava perto, eu acho Eu e o Gabriel já começamos aqui Se eu parar, eu... É só pra gente fazer um teste Espero só pegar o e-point aqui Espera, o meu... Nossa, eu tô fazendo a visão aqui Como que eu pare essa visão? Parei, Bion, parei, Bion Eu já parei aí Eu já parei, eu tinha parado já Não, você tem que parar Você saiu andando no Parkour, como é que... Ai, voltei Isso aqui dá... Isso aqui não dá pulo não, esse negócio não, né? Ah, não entendi, não Não dá tipo, é efeito não isso aqui, não? Não, não, isso aqui não Os efeitos vêm depois Você vai conseguir ver os efeitos depois Tô vendo, Gabriel Não! Ai, Gabriel, ódio, velho Então, gente, então a gente comprovou Quando para, você volta Não pode parar Don't stop Ele apareceu aqui Não pode parar? Não pode parar Se parar, você morre Eu sou da minha frente, Noah! Eu acho que você que sai de trás de mim Se ele sai de trás de mim Eu caí nessa bosta Se ele sai de trás de você, Noah Ele passa de você, meu Não, ele vai ficar mais atrás ainda O que é isso, Johnny? Ai, maluco, eu sou de passar Que pé Ai, que pé Que pé Entendi É o jump, menino Tem que pegar o jump, hein? Ah Ai, não pode parar Eu parei por um segundo Ah, é o jump Tem que parar por um segundo Ai, calma Eu peguei aqui Esse aqui É o point É o point É o point Oh Cara, ele veio aqui, mano Nossa, que ótimo Ai, eu errei no último ali, cara Mano, eu ouvi um parkour, velho Não Estou passando, amigos Eu nunca joguei nesse mapa Mano, eu odeio o parkour, velho Não, mas a gente nunca jogou também Não, não A gente também nunca jogou nesse mapa A gente sabe das paradinhas Porque tinha em outros mapas Ah, você nunca jogou nesse mapa, não? Não, não Faz sentido É, foi no dia do coco A gente viu esse negócio Não foi aquilo, querido É, mas tem parkour de pulinha assim É complicado, né, gente? Pelo amor de Deus Não é muito, não Ajuda até um pouco o negócio Eu concordo Ah, não Complicadinho Ô, de graça, hein Ai, tá Gente, eu já amo o parkour Passei Bixiga, menino Eu achei que eu tinha Ai, que ódio Bora, Nô Bora, Nô Ah, não É meme O Gabriel acho que tá lá na frente, Jô Não, ele tá lá atrás Eu passei dele Tô lá atrás Tá? Ah, eu passei dele Eu nem vi, mano Ah, eu errei, Nô Eu errei, Nô Menino, como que faz? Se pula aqui Eu... Não Você pula normal E depois você clica de novo o espaço Que você vai dar o double jumping Entendeu? É, menino Ah, entendi Entendeu? Que lindo Mano, bora lá Faz sentido agora Bora lá Mano, sabe qual ruim? Você tem que ir reto Não Se você dá uma mini parada que for Você erra o parkour Mano, eu errei Eu errei Mano, eu errei no último ali Sai Pera, calma Quase errei Passei, bexiga Não consigo Ah, ô Ai, mano Boa, moleque Ai, mano É que dito é mó chato, gente Ah, mano Eu já tô vendo Eu não vou conseguir passar Disse aqui, galera Eu já tô ficando bravo Ah, passei Só porque eu falei Ah, uou Uou Peguei Ah, mano Olha aqui Eu bati a cara no bagulho ali Nossa, pia Bateu a cara no... Foi a testa, não foi da minha Não, não tem um testa grande Foi a careca Foi a careca Eu confundi ele Vou falar o que você vai falar Senhora Popa Senhora Babidi O que você tá falando aí, hein, querido? Quem é você mesmo? Ai, Babidizinho E o Johnny Batimbu É, o quê? Senhora Popa A tia, senhora Popa Ah, adolescência, né Então Babidi e Batimbu Agora eu dou A dupla Sim, Daburá Só falta agora Sim, Daburá Coitado, Daburá Eu vou ofender ele assim, Johnny Não, mas o Daburá parece o Gabriel Eu tenho a cara do gato de feio Sabe que não é o Gabriel Desce o Sebabidi e o Daburá Ai, Johnny Fica na minha frente não, de graça Eu não fiz nada, menino Eu tô passando Como você tá lá? Inferno Eu tô errando toda hora Com licença O que é que você tinha falado? Eu falei com licença Ah, sim, menino Ah, entendi como é que faz esse double jump Nossa, agora que eu fui nele Nossa, a gente explicou 30 mil vezes, meu querido É, mas explicaram a mesma coisa que eu consigo Mano, eu errei no final Ai, que bom Espera Calma Calma, calma, eu consegui agora Passei Passei Aqui tem o double jump, mano Eu vi, eu vi Não erra, não erra, não erra Não erra, 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 não erra Passei Não Ai, Danice Como que eu errei no final, velho? Mano Gabriel, você tá muito ferrado Mas tem uns aqui na frente que é chato pra caramba Nossa, eu não também tá andando tudo isso Ah, eu já aprendi Eu não erro mais no double jump, eu já aprendi já Não, não é double jump não Não, querido, é outra coisa Ah, mano, eu não acredito nisso, velho Errou, errou Ah, 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 ah Ah, você também errou Você também errou, você Eu não errei não, irmão Errou, você tá aqui na minha frente Ah, ah, ah Pode gritar enquanto você quiser, você que vai errar agora Ah, errou, errou, ah, ah Estou bem atrás de você Que isso, gente, o que que tá acontecendo? Ah, ah, ah Que que é isso, não Ah, errou, errou, errou Ah, errou, errou, errou Ah, errou, 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 idiota, trouxa, burro Ah, errou Ah, errou Ah, ah, ah Ah, ah Ah, não Vou passar, não, dá licença Não vai passar Makuma Passei, sua makuma não funciona Não, foi, foi direto pro Gabriel essa É, então, eu ia falar isso agora Tá vendo pra mim aqui Porque eu tô errando, eu pulo tão simples Ah, ei, mano, não acredito nisso, véi Calma aí, calma aí, calma aí Daquele jeitão A gente pula aqui, ó Daquele jeitão, tá vendo O de onde você é o brabo da parada Pulou aqui, pulou aqui Pula, sai, vem Passei Sô praga Da função Pois você vai errar agora No bom Ah, eu pensei que ia trapacear um pulo ali, te. Errou Sabia Sabia Não, não errei Passei, Johnny Pode comemorar o quanto Errei, só pra você ver se você tá Passeeeeeeeeeiii dá licença no Eu pisei no double jump... Tu tá que level, John? 18,18 Eu tô 17 Monri 30 vezes, vocês morreram quantas? Eu morri 33 E você, eu, Gabriel Morri 10 vezes só 10 vezes để z 3 gente 300 tá ligado Não... T1搬 21 Ah nao p2 Neo Tem mel aqui, véi! Tem mel! Ah, parkour de mel é muito fácil, Jani. Errei, véi! Tem parkour de mel, mano! Jani, você está em que level? 20. Ai! E é até o level 34, eu acho que eu vou... Mano, é horrível! Parkour de mel, miserável! Mano, peraí, peraí. Mano, parece que... Ah, eu estou com outro Jani, por isso que eu estou errando. Que droga! Que bosta, véi! Uh, 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 uh! Mano, não dá pra passar no parkour de mel, velho! Cala a boca, vai me desconcentrar aqui. Tomara que erre. Ah! Cozinha! Imbecinho! Jani, suas pragas. Mano, não! Oi, Jani! Eu não consigo passar, véi! Oi, Janizinho! Mano, não dá. Não dá pra passar assim. Mano, tem um negócio aqui, você está bugando, velho. Gabriel está lá embaixo, na abaixo da Ego. Pensei, não dá licença. Pera, pera. Não é possível! Como que escorga nesse mel? PASSEEEEEEEEEEE! Ei, mano! Essa peste está tanada, né? Eu errei! Mano, eu não consigo passar, por quê? Ah, saquei como que é. Saquei como que é que passa no meu. Ah, entendi, entendi, entendi. Ah, eu saquei como que passa no meu. Muito fiz, véi! Quem? Ah, não vou falar. É, desse jeito mesmo, te perguntando. Eu perguntei, Nuno. Ah, é? Comprou? Comprou? Porque eu quero saber mesmo, porque eu vou chegar daqui a pouco. Ah, é? Beleza, beleza. Nossa, Johnny. Bora, bora, amigos, bora, amigos. Tive que pausar aqui o vídeo, porque... NÃO! Já voltamos com a derrota do Noah. Não é mesmo, Noah? Ah, amiga. Pelo menos eu não fiquei um ano no meu, né? Ai. Ah, menino, você rapidinho aí depois que você chegou, né? Você que tá aí ainda, esse barrafalho. Ah, eu tô aqui ainda porque... Tá perto. Cadê a desculpa? Fala! Derrotada! Calma, Johnny. O Johnny falou no começo do vídeo. Deixa eu ganhar, galera. Mentira. Foi, Gabriel. Foi, foi. Ele falou. Ai, Gabriel, deixa de ser falso, Gabriel. Ele falou, ele falou. Ele falou, deixa eu ganhar, senão... A não ser que ele fala pra olhar o Mercado Pago. Tá aí, o papo já muda. Olha o Mercado Pago, olha o Mercado Pago. Ele não falou, gente. O Noah tá mentindo, porque ele quer... Gabriel, ele não vai te mandar. Ele é muito mão de vaca. Gabriel, você tem um pagamento aí? Você vê, meu, e aí? E aí, o Noah? O que vai ser? 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 Ali, imagina comigo aí que cê tá no fundo. Aê! Menino, então é pra eu mutar aqui na caução? É porque o Gabriel tá lá no fundo, eu. Menino, eu tô com 63 mortes. Nossa, Evelyus! Meu Deus! Até eu que eu tô, eu não tenho tanta morte que eu sou. Level 25 no o Hasan. Qual o level que cê tá, menino. Não te interessa, o level que eu não te interessa. tá achando em baixo não interessa ele bateu em alguma coisa quebrou o que ele bateu na mesa que essa desgraçada não parei de xingar a mesa não é mesmo essas habilidades inúteis pela boca eu vou tentar ir atrás pelo menos eu tenho menos morte que você pelo menos eu tô na sua frente ninguém te perguntou né ele vai ficar do lado dele mesmo porque ele ele falou que estava perguntando pra mim você me perguntou alguma coisa é você viu que ele ficou contra mim né gente eu tô acabando o parkour já dá licença então leva 28 aqui esse alguém te perguntou que tp eu perguntei joni eu tô atrás de você é nossa nota toda a decadência que deixa o gabriel te alcançar eu quero ver ele passar agora ai não eu passei de você não passou não querido que você não passou do meu ai quero ver ele passar agora o gabriel passou não ele passou de militar mesmo leve que eu não tô só a gente sabe eu tô acabando amigos tô acabando o breão vamos dar aqui no johnny é é é é porque que esse aqui dá da peso pena não mano eu errei isso no poder eu acho que você pular tipo ai tipo flutuando para você mano não acredito nisso é pera 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 mano eu tô errando ai mãe nossa doutor hoje que você vai ter uma coisa ai mãe socorro nossa doutor eu te vi o daqui menino você tá tão embaixo olha o meu mano eu não filha da mãe oi gabriel olha aqui pro lado calma de seu olho eu perdi né você é a frente do noa? tô tá neta mano eu não sei porque mas meu jump não tá indo que bosta eu acho que é choro eu acho que cala a boca aí o carequinha ai fica falando ai queda senhora pupa ai cala a boca o gabriel participou do tarzan gente nossa porque ele não sabe né você também participou de tarzan sim menino eu sou o próprio tarzan é não menino você é bem feio menino gabriel você é o pai do tarzan menino ah é que o pai do tarzan ganhei ganhei clique pra ver seu score até abraçar pra gente ganha ai imagina eu saio do jogo aqui gente desculpa mas mano olha aqui ganhei o ei noa que que é isso ganhamos gabriel da tp pera ai pera ai galera eu acho que eu ganhei nossa ganhamos noa caramba caramba cara que incrível bando de ladrão bando de ladrão gente se vocês querem mais um mapa como esse comenta muito aí embaixo que isso é muito importante tá bom mas é isso um beijão um abraço e um falazão tchau